O que é isso? Ele teve uma conversão sincera depois, mas começou a ter um grande medo de fogo. Quando nos conhecemos, ele era honrado e devoto. Você fala do Carlos com orgulho. Você o amava. É mesmo? Sim, de certo modo. Mas nunca fomos morrendo em mulher normais na intimidade. Ele não ama você? Não é ele. Eu nunca pude ser o que ele precisava. Mas ele é um homem e muitas vezes buscou consolo. O rei. A freira, a jovem madre, ia matar você. Talvez os rituais de Delivrance eram brutais e cruéis. Poucos sobrevivem. Eufrácia pertencia a um grupo secreto que acredita que a França caiu em apostasia. Para ela, eu estava possuída. O bispo Engelwin era parte deste grupo, imagino. Você conhece Engelwin? Sim. Eles se chamam de Pelatores Bey, os guerreiros de Deus. E tem outros deles. Nós chegamos. Lá está Bernard. Você me trouxe até aqui só para ver uma criança. Sim. Ursinho. Ricarda! Você está bem? Deus me protege. Nunca duvide disso, criança. Bernard. Esse é Eivor, um amigo. Vai lá se lavar. Você está com mais cores na sua camisa do que na tela. Ele pinta bonito para uma criança, não acha? Ele te chamou pelo seu primeiro nome. Sim. Sei que é estranho para uma criança. Mas não sou mãe dele. Nada mais parecia certo. Bernard não é seu filho? E como seria? Mas eu o amo como se ele fosse. Como eu disse, Carlos e eu nunca fomos íntimos. Mas ele é um homem e é um rei. É claro que ele encontrou meios de satisfazer seus apetites. E disso veio Bernard. Você está escondendo o menino do pai dele? Carlos quer Bernard como seu sucessor no trono. E tudo o que Bernard mais quer é agradar ao pai dele. Por isso, preciso manter Bernard longe dele. Ele faria a criança trilhar um caminho sombrio, improprio para um bom rei. Meu acordo com Carlos foi só para levar você de volta. A criança não precisa se envolver. E eu nem permitiria. Bernard sabe que deve ir a uma igreja se ele precisar de ajuda e não me achar. Eu preciso ir embora de novo. Quando voltar, vou querer ouvir seus verbos em latim. Eu sei que você vai se encontrar com o papai sem mim. Não sou burro, viu? Deixando Bernard longe do Carlos, você pretende impedir que ele se torne rei? Você me entendeu mal, Eivor. Bernard precisa assumir o trono pelo bem da França. Você viu a pessoa que Carlos é. Bernard é jovem, mas ele será um bom governante. E ele será mais solidário com o seu povo também. Se Carlos quer o menino, ele não vai ficar feliz de te ver sem ele junto. Espero que não. Carlos sabe que fui levada pelos beladores. Ele ficaria preocupado. Nossa relação não tem sido boa. Mas ele pediu para minha liberdade. Talvez ele pense em reconciliar. Para mim, ele vai ficar feliz de te ver sem ele. Aquela ursa está ferida. Espera. É perigoso se ela está ferida. Está tudo bem. Como você se machucou assim? Ah, pronto. Deus está contigo. Tenha mais cuidado. Vai lá. Sabe animais nobres. Ela tinha desistido, mas está bem agora. Graças a Deus. Todos os ursos são mansos na França? Todas as criaturas de Deus respondem ao amor, Eivor. Ainda mais quando feridas. Não são diferentes das pessoas nisso? Você tem um dom com os bichos, mas está falando do Carlos agora. Você acha que isso é verdade até para ele? Especialmente para ele. Chegamos. O acampamento do Carlos. Eu cumpri o nosso acordo. Aqui está a sua esposa, a rainha. Ela está ilesa. Carlos. Minha querida esposa. Enfim, aparece na minha frente. Imagino que queira repousar depois da sua jornada longa e complicada. Você ainda está bravo. Não tem porquê, Carlos. Eu tenho meu antídoto tão fiel a você quanto a Deus. Sinto muito por levar o Bernard, mas... Ah, sim, meu filho. Pensei que o encontraria junto com você, mas não o vejo. Onde está Bernard? Seguro. Você se recorda da noite em que nos conhecemos? Eu nunca esqueci. O céu estava limpo e lapidado por milhares de estrelas. Na noite do nosso casamento, foi igual. Foi um sinal de Deus para mim. Eu sabia que nosso destino estava traçado. Você de branco, cheia de pureza e graça. E eu pensei... Esta noite, não sou o príncipe. Sou o homem mais sortudo do mundo. Que sorte é a minha ter uma esposa que tão fácil cai na cama de outro. Você não me viu como um homem, mas como um palhaço. Carlos, não! Ao nosso casamento. Tínhamos um trato. Não se preocupe com Bernard, Ricardo. Ele é meu filho. Sem você para interferir, ele virá até mim. E você, demônio normando que presume ter um assento à mesa de negociação com o rei da França. Eis o seu acordo. Você mentiu para mim. Eu não menti, Diablo. Eu disse que seria a vontade de Deus. E foi. Não vai demorar o sangue! Essa vai ser dor! Vou cuidar dos mortos. Fique bem com o que está. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL